Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ouvintes aqui presentes, na PCU de Alzeias, que está aqui na sessão, São Bento FM, que transmite a sessão dessa casa, Espírito Santo FM e toda a rede social. Eu queria pedir ao vereador Ivone Marinho, explicar a ele que, quando ele estava na tribuna, ninguém se manifestou. Então, ela está na tribuna, eu queria que você escutasse, ou saísse de direção que pudesse escutar. Senhor presidente, essa casa, essa casa, a gente anda aí na rua e as pessoas ficam falando sobre vereadores que não têm educação, porque aqui está faltando respeito com os colegas vereadores dessa casa, porque quando está aqui na tribuna, tem sempre um palhaço de lado fazendo graça. Aqui não é circo não, senhor presidente, Aqui é uma casa para ser respeitada, aqui é a casa do povo. Aqui é a casa do povo. Quero dizer, iniciar meu discurso agradecendo a Deus, como sempre, por estar aqui mais um dia. Quero falar aqui de um projeto de lei que coloquei, que coloquei nessa casa, já faz uns 15 dias que está aqui na casa. Era para ser votado quarta-feira passada, mas eu não pude estar aqui na reunião e foi colocado hoje nessa casa. Teve outro vereador que colocou também o projeto de lei, quase o mesmo projeto de lei, com o nome da mesma pessoa. Só que quem protocolou primeiro foi a vereadora Cícera da Rua Nova. Eu tenho um histórico todo da pessoa, que era para colocar o nome dela, na praça da Rua 3 da Rua Nova. E outro vereador aqui colocou para ser aqui no centro de fisioterapia do hospital. Eu quero passar para a família, para a Josi, para a Chico, para a Djalma, para a Carlos, para a Ninha e para o Leandro, que eu vou retirar o projeto de lei, mesmo o meu sendo o primeiro, eu vou retirar, senhor presidente, e vou abrir mão para que coloque no centro de fisioterapia. Sabe por quê? Eu quero dizer à família, porque eu respeito quem não está mais nem entre nós. Eu respeito quem está no céu. Então, Dona Maria, para mim, foi uma pessoa muito boa, amiga, conselheira e acolhedora. Eu não quero confusão. Eu sou diferente desse vereador que gosta de confusão, que é o vereador Pezinho. Porque o projeto é dele, eu posso falar o nome. Eu vou abrir mão, porque eu tenho que respeitar a memória de quem não está aqui mais entre nós. Eu não sou de confusão. E eu escutei ele dizendo aqui que ia fazer confusão, ia colocar aqui para tumultuar a casa. Mas ele não vai tumultuar, não, porque essa vereadora aqui, ela tem uma linha e ela tem uma postura. A postura dela não é essa, senhor presidente. Vossa Excelência sabe disso. Então, eu peço à Vossa Excelência que pode retirar. Está certo? Depois eu converso com a família e explico à família. Quero também falar aqui das arações de terra. Todos que me conhecem na zona rural sabem que faz 12 anos que essa vereadora está sempre junto da mulher e do homem do campo, na limpeza de açude e nas arações de terra. Não podemos atender todo mundo num momento só, porque são dois, três tratores para ir trabalhando e ajudando a cada um de vocês. Tem pessoas que assim que chove, ele já faz questão de arar a terra dele, porque ele não quer esperar mais tempos. E também quero dizer às pessoas que ainda a gente não arou, Pedro, que elas têm um pouquinho de paciência, que a gente vai chegar a cada um. Tem terra, no Serrote mesmo tem terra lá que não tem como arar, porque é muito terra dura, o solo duro. Só ar é quando está chovendo. Mas a gente vai atender a todos vocês. E quero dizer a cada um de vocês que a gente trabalha com o grupo, o grupo Almeida, da deputada Débora Almeida. E aqui é recurso próprio, não é recurso do município. Agora, o prefeito, senhor presidente, podia bem fazer uma fiscalização nas arações de terra de alguns vereadores dele. Tem vereadores que pegam óleo e trator da prefeitura. Óleo e trator da prefeitura é do povo, senhor presidente. Não é do vereador, nem do prefeito. É do povo. Então, quando a gente coloca um trator para a terra, a gente não pode escolher as pessoas para a terra, não. A gente tem que arar, porque o dinheiro é do povo. Não vem do bolso do vereador, não. É isso que a gente tem que fazer. E o povo tem que ficar atento, tem que ficar atento. Você tem que ver a população de São Beto do Una, sabe? Está ciente que a gente está no ano eleitoral. O ano eleitoral. Veja quem é que está no seu bairro todos os dias, atendendo a população. Veja quem é que está na zona rural. Todos os momentos que vocês precisam na limpeza de açúcar, na aração de terra, para fazer uma estrada, para marcar o exame, marcar uma cirurgia. Quem está com você durante quatro anos, Azeias? As pessoas têm que observar isso e prestar atenção. E preste atenção também quem aparece em quatro em quatro anos na zona rural, nos seus bairros. Preste atenção. Para você, em outubro, no dia da eleição, não dar seu voto errado e depois ficar arrependido, Pedro. Você tem que fazer as coisas com a consciência e não se arrepender. Porque você vota aí em alguns vereadores, que você deixou o voto lá, mas na hora que você liga para ele, o telefone dele está desligado. Vai na casa dele, ele diz que ele não está. Ele se esconde da população. Então, esse ano é ano da pessoa fazer análise, analisar quem realmente merece seu voto e quem realmente merece voltar para essa casa. Senhor presidente, eu peço a vossa excelência, que peça aos pares, que se não quiser escutar o meu discurso, pode sair, pode se arretirar. Pode se arretirar. Se eu não cair a lista, o vereador, por favor. A vereadora está na tribuna. O vereador Júnior do Sindicato, o vereador Pezinho, a vereadora está na tribuna. João da Cruzinha, a vereadora está na tribuna. Amanhã, amanhã é dia do gari. Quero deixar aqui, parabenizar todos os garis do nosso município, que é os que cuidam, que fazem a limpeza do nosso bairro. Tanto faz estar chovendo, como fazendo sol, eles estão aqui para cuidar dos bairros, da cidade, do centro da cidade. Quero parabenizar o dia dos garis. Na pessoa de Nisse, lá da Rua Nova, que é um angari também, e de Lindinalva também, que é minha amiga de muitos anos. Quero também fazer uma pergunta aqui ao secretário de Ação Social, senhor presidente. A gente está aí recebendo visitas nas nossas casas, vendo vídeos na rede social das pessoas que estão indo até a Ação Social e não estão conseguindo fazer uma concessão. Pessoas carentes, que ganham salário mínimo, que não podem pagar o exame de R$ 500, R$ 600, e quando chegam lá, só recebem um não, não é bem acolhido. Então, antes não fazia, por que agora não está fazendo? Só dizem que só está um exame de alta complexidade, só se pode fazer duas concessões por mês. Uma prefeitura, uma ação social que recebe verba para isso, duas concessões por mês. E a gente não recebe concessão, não. Quando a gente ajuda, é do nosso próprio bolso. Quero aqui agradecer a nossa deputada Debra Almeida, ao grupo Almeida. Vereador Padre, se lhe incomoda o nome Debra Almeida, isso é problema de vossa excelência. Se vossa excelência não quiser, se vossa excelência não quiser escutar o discurso dos vereadores da oposição, o vereador fique à vontade e pode se retirar. Está certo? Ela é a nossa deputada de São Bento do Una, foi eleita pelo povo, então vossa excelência não tem o poder de tirar esse nome dela, como deputada. Se vossa excelência não votou nela, vossa excelência respeite, assim como as pessoas também respeitem a vossa excelência. Quero agradecer a ela, ao nosso grupo Almeida, que sempre está aqui ajudando os vereadores da oposição a trabalhar. E quero dizer a vocês, que estão escutando o discurso de cada vereador agora, nesse momento, tem vereadores da situação que só está trabalhando porque a oposição fez eles trabalharem, porque a oposição trabalha direto, de domingo a domingo, sem se cansar. O trabalho é feito para o nosso povo, para o nosso povo. E eles estão agora aperreados porque é ano político. Tem alguns que trabalham quatro anos, mas tem outros da situação que estão trabalhando agora porque é ano político e eles precisam voltar para essa casa. Então vamos, como eu falei no início, vamos fazer uma análise. Todos são benteses, todos eleitores, façam análises e vejam quem merece seu voto para voltar para essa casa e ser seu representante. Quero finalizar meu discurso deixando um abraço e um beijo no coração de cada sombentense. E até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir.